FESTA FAMILIARES FESTA FAMILIARES Sobre a história das comemorações Então vamos aqui dar continuidade Então, festas familiares Nesse capítulo você vai conhecer algumas festas tradicionais Que reúnem familiares e amigos Aqui no nosso conversa vai e fala o seguinte As páginas de abertura apresentam a cena de uma animação Você conhece essa animação? Olha, eu já acabo de falar para vocês Sabe em qual país ela passa e o que é comemorado nessa história? Então vamos aqui no nosso conversa vem A animação viva A vida é uma festa Mostra uma importante festa no México A festa do dia dos mortos O dia dos mortos é comemorado no México Todos os anos do dia 2 de novembro Nessa festa existe muita música e comidas típicas E as cidades mexicanas são decoradas Então o que vocês vão fazer aqui, olha Vocês vão escrever o nome de uma festividade Da qual você já tenha participado Qualquer festa que você já participou Pode ter sido na sua família Pode ter sido na escola Ou na sua cidade Então vocês vão escrever o nome Dessa festividade da qual vocês participaram Ah, tia, eu participei de uma festa de Natal Aqui na minha casa com a minha família Ou eu participei aí na escola Da festinha do dia das mães Algum evento, alguma festividade Do qual vocês já participaram Certo? E aqui fala o seguinte Tradição A festa do dia dos mortos é uma tradição no México Você sabe o que significa a palavra tradição? Tradição é a herança cultural passada dos mais velhos para os mais jovens E a tradição pode ser a contação de histórias A comemoração de um fato Como o nascimento de alguém Também são tradições o jeito de como as pessoas se vestem E a forma de preparar um alimento Pois são conhecidos Pois são conhecimentos, desculpa Passados de geração em geração Não é? E aí nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a festa Do dia dos mortos que acontece no México O objetivo da festa mexicana É que as pessoas se lembrem Com carinho das pessoas que já se foram Os dias dos mortos também é uma festa familiar Porque tem por tradição reunir os familiares No Brasil, o dia 2 de novembro é o dia de finados Diferentemente do México Aqui nós não fazemos festa nesse dia No dia dos finados São feitas homenagens para lembrar os familiares que já se foram Certo? E aqui no nosso mão na massa A tia vai ler um texto com vocês E daqui a pouco Nós vamos aí Eu vou a tia vai ler com vocês E vamos resolver aí Algumas perguntinhas a respeito do texto Certo? Esse texto, né É da escritora Ruth Rocha E ele fala Sobre a menina Madalena Certo? Então o que que diz aqui? Festa do ano inteirinho E o Natal De Madalena Quero que vocês conheçam Essa menina morena Dos olhos muito bonitos Que se chamava Madalena Mas o que ela mais gosta É de uma festinha Festinha de aniversário Com bolas Com bolo E bala Quando é domingo de Páscoa Madalena e o irmãozinho Esperam Muito contentes A chegada do coelhinho Festa de papai noel Das árvores tão bonitas É o dia da alegria Dos presentes E das visitas Então aí nesse textinho Que conta aí As festas do ano inteirinho E o Natal da Madalena São citados aí Algumas festas Fala aí da Páscoa Fala aí do coelhinho Da Páscoa Fala de festa de aniversário Né? Vocês aí Vocês gostam também Do dia de fazer Das festas de aniversário Feste da Páscoa E as comemorações O Natal Tá chegando aí Né? O Natal Já estamos em novembro Está se aproximando aí Vocês gostam Vocês na casa de vocês Vocês costumam fazer Essas festividades Então vamos aqui Dar continuidade De acordo com a leitura Do texto Responda as questões A seguir Como é o nome Da menina Como é o nome Da menina Que aparece aí No texto Lembra? É a Mada Olha aqui Olha Madalena Então nós vamos escrever Aqui O nome Madalena Não é? Madalena Madalena Não é? De que ela gosta E o que a Madalena gostava? Vamos voltar aqui Um pouquinho no texto Olha Aqui no texto Diz que a Madalena Né? O que a Madalena gosta? Mas olha aqui Essa partezinha do texto Olha Mas o que ela mais gosta É uma festinha Festinha de aniversário Não é? Então o que a Madalena mais gosta? Ela gosta muito de uma festinha Né? Porque ela gosta ali da festinha de aniversário Festinha da Páscoa Não é? Então ela gosta muito de uma festinha Ela Não é crianças? Gosta Gosta Muito De De Festinha Né? Seja ela lá Como falou de Páscoa Falou aí Da Páscoa Falou do Natal Falou de aniversário Né? Então ela gosta muito de Festinha Né? Então a Tia Aline vai apagar aqui Pra que a gente possa dar continuidade Tá bom? Qualquer coisa vocês dêem um pause aí no vídeo Certo? Vamos lá Quais festas foram citadas no texto? Olha a Tia Aline acabou de falar com vocês aí Quais foram? Ah Tia Foi festa de aniversário Não é? Festa de aniversário De aniversário O que mais? O que mais? Lembra? Páscoa Não é? E O que mais tinha aí? Natal Não é? Festa de aniversário Páscoa E Natal Aqui na questão de número 4 Você conhece alguma dessas festas? Festa de aniversário Páscoa E Natal E qual delas vocês mais gostam? Então aí é uma resposta pessoal Vocês vão colocar aí Se vocês gostam mais da festa de aniversário Da Páscoa Ou do Natal Tudo bem? A Tia vai apagar aqui Pra que a gente possa Dar continuidade Ok? Então vamos lá Então aqui nós vamos falar um pouquinho Sobre festas e memórias Todo povo tem suas festas típicas As festas elas tem um papel muito importante Na preservação da cultura e da história Existem festas que são realizadas por grupos menores Por exemplo Quando se trata de uma comemoração de uma família É chamada de que? Nós chamamos de festa familiar Muitas pessoas Mesmo distantes de seu país de origem Mantém certas tradições Por exemplo Os japoneses e seus descendentes Plantam cerejeiras Para se lembrarem do Japão E realizam uma grande festa Na época Da florada dessa planta E vocês estão vendo aí A imagem de uma cerejeira E aqui nós vamos ver aqui Olha Festas do No passado Você sabia que o ato de festejar Existe há muito tempo? Isso teve origem bem antes De os avós dos seus avós Terem nascido Ou seja Há muito tempo as pessoas Têm o hábito de festejar os acontecimentos É difícil encontrar uma pessoa Que não goste de uma festa Muitos povos do passado Costumavam fazer festas Para agradecer por uma boa colheita Pelo início de uma nova estação Ou pelo nascimento de uma criança Essas festas Elas tinham como características A celebração e a diversão E dada a frequência com que ocorriam Elas se tornaram Dias especiais E aí vocês têm alguma data Que vocês comemorem aí em casa E agora nós vamos falar aqui Um pouquinho sobre Festa de aniversário Quem não gosta de uma festa de aniversário? Não é crianças? Porque quando nós celebramos a vida O dia que nascemos Em cada país se comemora O dia do nascimento de uma pessoa De um jeito No Brasil Comemorar o dia em que uma pessoa nasceu Faz parte das tradições familiares As festas de aniversário São organizadas pela família E costumam ter bolo Vela com a idade do aniversariante Docinhos Salgadinhos Balões coloridos Brincadeiras E presentes Apesar de serem comuns As festas para comemorar O aniversário das pessoas Não é todo mundo Que comemora O dia Do nascimento Você costuma Comemorar o seu aniversário? De que maneira? Converse aí com quem está com vocês Ao lado de vocês Como que vocês Comemoram Esse momento Em família? Então vamos aqui Para saber mais E aqui nós temos aqui No para saber mais Hum Que delícia Quem não gosta de brigadeiro? Não é? E Aniversário tem que ter o que? Brigadeiro Não é? Então vamos ver o que ele fala O brigadeiro é um docinho Tipicamente brasileiro Está presente em quase todas as festas De aniversário Ele foi criado em 1945 Nesse ano Havia uma disputa Entre dois candidatos A presidência do Brasil Um deles se chamava Eduardo Gomes E era brigadeiro da aeronáutica Durante a campanha de Eduardo Gomes Uma pessoa criou um docinho Com leite condensado Chocolate E manteiga Esse doce Era oferecido aos eleitores Como o doce Do brigadeiro Olha aí Que curiosidade Né? Vocês sabiam disso? Hum Então Vocês estão aprendendo aí hoje Né? Como surgiu o brigadeiro Né? E aqui com a lupa na mão Vocês vão ter essa atividade Para fazer Olha Será que as festas de aniversário Do passado São iguais às festas de hoje? Você vai aí Entrevistar Um adulto aí Da sua casa E descobrir E descobrir como ele Comemorava o aniversário Quando era criança Então vocês vão colocar aí O nome da pessoa Que vocês estão entrevistando A idade Quando era criança E você vai perguntar Quando era criança Você costumava fazer Festa de aniversário? Né? E aí Como era a sua festa de aniversário? Né? E depois Qual é a principal mudança Que essa pessoa observou Entre as festas do tempo Né? De aniversário do passado Né? Qual é a principal Você já conversou Fez a entrevista Que mudança Vocês observaram aí Entre as festas de aniversário Do passado E do presente? Né? Você entrevistou E a pessoa explicou Como era a festa de aniversário No tempo dela, né? E aí você pode ver As diferenças Para as festinhas atuais Né? Como um dia que você fez Uma festinha de aniversário Como é que foi Então você já consegue ver aí Se ocorreram diferenças E quais são elas Certo? Então a tia vai aqui Colocar na nossa ficha De atividades Certo? Então vamos aqui A tia Aline vai Observe a imagem Né? Vocês vão aí O que? Vocês vão Colocar o nome de vocês Certo? A data E nós vamos aí Fazer juntos Essa atividade Vamos observar aqui Observe a imagem A seguir Né? Deixa só a tia Diminuir um pouquinho Para ficar melhor Para a gente visualizar Pronto Né? Observe a imagem A seguir E depois Responda as perguntas Né? Aí nós temos o que? Nós temos um cartaz Né? Que fala aí Sobre a festa Da uva Não é? Então diz aí Que essa festa Vai acontecer Do dia 7 a 10 de fevereiro No parque da uva Né? Aí fala aí Conhece um pouco Da história Então vamos aqui Dar continuidade Para ver o que é que está Que estão nos perguntando aqui Olha Qual é o tema Do cartaz? Qual é o tema Do cartaz? Acabamos de falar É o que? A festa da uva Não é? Então o tema do cartaz É o que? A festa da uva Então nós vamos colocar aí Olha Festa É a festa da uva É a festa Da Uva Não é? Há quantos anos Essa festa Ocorre? Então lá em cima Olha Se nós subirmos um pouquinho Olha aqui Então Aqui em cima tem Então a festa da uva Acontece Há quanto tempo? A festa Ocorre Há 54 Anos Né? A festa Acontece Há 54 Anos Não é isso? Tudo bem? Até aqui Qualquer coisa Vocês pausem o vídeo E depois a gente Depois vocês voltam novamente Deixa eu te aline apagar aqui Certo? E vamos dar continuidade Marque um X Na resposta Correta O cartaz Representa Um convite Para uma festa Será que é para uma festa Tradicional? Ou o cartaz Mostra que todo mundo Que todo brasileiro Gosta de uva? Muito bem O cartaz Ele representa Um convite Para uma festa Que ela é Tradicional Ela já Acontece Acontece Há 54 anos Então ela é uma festa Tradicional Não é? E qual é a data Da festa? Lembra? Qual é a data Da festa? Vamos voltar um pouquinho No cartaz Olha a festa É dia 7 Né? Ela se inicia No dia 7 De fevereiro E se encerra No dia 10 De fevereiro Né? Então vamos voltar aqui E a festa Está marcada Para Inicia Né? Para iniciar A festa Né? Se inicia Dia 7 7 De fevereiro Não é isso? E tem E se encerra Né? Dia 10 Não é isso? Dia 10 De fevereiro Tudo bem? Até aqui E agora Quantos Na letra E São quantos Dias de festa? Pinte um número De quadrinhos Que indica A sua resposta Então começa Dia 7 Né? Começa o que? Dia 7 8 9 E 10 Então são quantos dias? São 4 dias de festa Não é? Então nós vamos pintar Aí Quatro Quadrinhos Certo? Tia Aline Vai apagar aqui E eu vou deixar Aí pra vocês Mais uma Vou deixar uma fichinha Né? Vocês vão responder Ela E na próxima aula A Tia Aline Vai corrigir Junto com vocês Aí nós vamos fazer O que? A primeira coisa Vocês vão colocar O nome de vocês Né? A data de hoje E aí Feito isso Vocês vão marcar V para verdadeiro E F para falso Né? Todos os povos do mundo Fazem festas De aniversário O hábito de comemorar O aniversário Sempre existiu Né? Então assim Todos eles sempre fizeram festas Na letra A O que que diz? Todos os povos do mundo Fazem festas de aniversário Será que é verdade? Será que é verdadeiro? Ou será que é falso? Aí vocês vão colocar Né? Na B Os hábitos de comemorar O aniversário Sempre existiam Então essa afirmativa É verdadeira Ou é falsa? O que que vocês acham? E na letra C No Brasil Comemorar o aniversário É comum Então essa afirmativa Ela é verdadeira Ou ela é falsa? Então vocês vão aí Responder, certo? E na 2 Vocês vão circular Os elementos Que geralmente Fazem parte Da festa de aniversário Certo? Aí vocês vão ler Esse textinho Né? Que fala aí Sobre a festa de aniversário Da Helena E em seguida Vocês vão responder A essas Questõezinhas Né? Quais eram Quais eram os convidados Da festa de Helena O que eles Comemoraram O que eles comeram Desculpa O que eles comeram E na letra C Helena gostou da festa E do que mais a Helena De que mais a Helena Gostou Na festa Então não deixem De realizar aí As atividades Certo? Qualquer dúvida Vocês nos enviem E na próxima aula Nós vamos dar Continuidade Né? Falando aí Sobre festividades Um beijo no coração De vocês E até a nossa próxima aula